A grandeza me reservou a grandes feitos e disse eu sei É só questão de tempo até eu ter o que eu sempre almejei Ter um reino e ninguém pedirá pra eu conseguir Eu devo voar até o momento em que te encontrei Deus, morte contra mim num duelo de espada Em tua voz, da quinteira que me enfrenta Eu não darei já A minha servirá, a pontada me espera te guiará Um horizonte, um novo tempo, juntos vamos conquistar E como o difícil foi o que eu encontrei A ascensão do bando do falcão, tudo que eu conquistei Mas eles querem a minha cabeça É melhor que você não se esqueça Nunca escapará de um falcão quando posso apesar Desde um dia traz e mim consome-me Mentira que conseguiram ser minha vida Será minha não há pra onde voltar Não me importa que eu vá derrubar Então todos vão prevalecer Ninguém conseguirá reivindicar Viva o falcão que nasceu pra vencer E eu, estou onde não podem me alcançar E eu, como um falcão branco vou voar Tentaram me matar A realidade está tão cega por poder Eu te vou te dar uma missão pra que um certo homem Eliminar um homem que só espera viver mais um dia Sem um destino Esse tipo de pessoa eu jamais conseguiria chamar de amigo Você é meu e não vai embora sem que me vença Enlouqueceu, você não vai te mostrar entre nós a diferença Não me importa o quanto tenta Se eu não te ter ninguém terá Não se virar as costas E sozinho em frente e caminhar Nada eu sente Minha mente se perde Meu amigo, vi parte Vem na minha frente Aquilo que eu quis sempre esteve aqui Não sei o que vai ser de mim Princesa, me console-me Lá pra onde voltar O que eu, minha, 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 minha... Mãe pra onde voltar Vem na minha frente Não me importa o que eu vá derrubar Vem na minha frente Todos vão pra falecer Ninguém conseguirá revivar Vem na minha frente Valcão que nasceu pra vencer Vem na minha frente Vem, eu, estou onde não podem me alcançar Vem, eu, eu Eu, como um válcão branco, vou voar Já não mais me importo com o que vai acontecer Uma pilha de corpos, das cinzas eu vou me erguer Pra escuro então consumir a treva Bate em causa e aquilo que os espera E sem que sei a minha nova era Nervas!